Já estou atacado, apoiado, primeiro eu vou começar com pesca de fundo aqui, ficar umas horinhas aqui, afinal pesca é uma das coisas mais interessantes do mundo, se torna uma coisa radiante, emocionante, terapêutico, porque é uma das coisas mais imprevisíveis do mundo, então gente, por isso que pesca é estilo de vida, ah mas eu não tenho paciência de pescar, você não tem paciência para paquerar, para catar aquela gatinha, às vezes leva dias, meses, você gasta seu salário de presente por causa de uma gatinha, então tenha paciência para isso também, pesquisa no youtube como fazer um peixe assado gostoso, recheado, ou um tucunaré, você abre ele e assa, arranca pelo rabo assim, ou pela frente assim, assim a cabeça, o osso dorsal do peixe, assa ele bem, depois você joga mussarela, mussarela, presunto, tomate, cebola, azeitona, orégano, orégano com queijo, combina hein? faz uma pizza, só que em vez de usar a massa, o carboidrato, você usa a carne do peixe, gente do céu, vocês vão ver como que é gostoso isso, eu vou preparar um dia lá na casa da maninha, como que faz? Caí eu e a maninha e o maninho, vamos encher a pança e deixar vocês com água na boca, no bom sentido é claro, eu vou estar ensinando vocês a fazerem isso, aqui em Pereira o povo está acostumado, muita gente do Brasil está acostumado, mas tem muita gente que não conhece também, então vamos tentar ensinar a passar um pouco daquilo que a gente sabe para os outros também, né? então vamos lá, já voltamos gente, a vara está armada aqui ó, olha o meu pezão, pezão nada, 39,40, estou usando calça todo dia, não estou usando mais o macacão de borracha porque eu recebi um conselho lá no YouTube que eu não tinha pensado, aquele roupão de borracha ele é muito bom realmente, não molha, se casa o tempo vira, agora é época de seca, não vai chover, mas o tempo de repente pode vir uma massa quente do nada e vira uma tempestade, não vai ser tropical porque a gente já está no inverno né? mas me pega de surpresa e aquilo com uma capinha de chuva descartável que eu tenho aqui na bolsa de pesca, já vai me ajudar bastante, mas tá bom, eu estou aqui para me molhar mesmo, eu sou pescador raiz de entrar no barranco no meio dos agorrapé para tirar tucunaré, até muita gente assim meio doido também na pesca, fissurado, viciado, é um estilo de vida e assim seguimos a vida, cada um com seu estilo, não é verdade gente? aí ó, eu arremesso, puxo um pouco, deixo um pouco, aí você pode trabalhar no jump aqui ó, dá um jumpinho, o tucunaré no inverno ele é um pouco manhoso né? amigo meu pegou aqui perto aqui ó, três tucunarézinhos grandes e foi trabalhando também, é como eu falei para ele antes de bater aqui ó, eu estava pegando tucunaré muito com chuchinha na areia, e trabalhando no jump né? assim ó, e deixava aqui e deixava, e eu estava usando uma chuchinha vermelha que acabou se tornando laranja, ela desbota né? eu estou para comprar aí uns cabelos de boneca aí para fazer, para reformar minhas chuchinhas lá de casa, que fio de corda, essas coisas é muito mole, é ruim, já fiz alguma, já testei, não aprovei nenhuma, por isso que ainda não postei ainda no Facebook, nem no YouTube sobre, quando eu acertar e ficar chique, no último, aí eu posso ensinar vocês a fazer, ou quem quiser mande para mim que eu faço e cobro bem baratinho, um João Pepino hoje está custando sete reais, cobro dois reais e deixo novinho, em rolo com linha multifilamento, de 0,18, 19, 20 milímetros, bem fininha para deixar bem resistente, bem preso, passa um super bonder, um silicone, e uma proteção branca, tem um contraste de branco com laranja, com os pelinhos laranja né? E o laranja com o branco, vai ficar legal, vai chamar a atenção do peixe. Vou tentar fazer umas chuchinhas também com rabichinho, de 15 centímetros, 10 centímetros, até 20, dependendo, depois que eu fizer um teste, com um anzolzinho atrás, sem chumbadinha, para que o peixe tenha duas opções de visualizar seu recolhimento, e para que você possa aumentar suas chances de pegar o tucumaré, e eu vou bolar uma ideia para ficar fácil de enrolar aquilo e guardar na sua caixa de pesca, tipo um isoporzinho redondo, ou um isoporzinho quadradinho, aquele de fazer trabalho na escola, eu estava pensando, e começar a fabricar os meus, eu já fiz o molde de gesso do meu, como não ficou legal os cabelinhos, a cabecinha ficou legal cara, mas quando estiver tudo pronto aí eu posto aí. Já volto gente, senão o vídeo vai ficar muito longo para editar, são duas, três horas de edição para fazer upload e tudo, dá um trabalho, então já voltamos, um abraço, que Deus abençoe. Bom dia gente linda, meus amigos e minhas amigas, meus clientes que são amigos também e amigas, pessoas do bem, até pessoas do mal, eu não ligo não, um bom dia para todo mundo, que Deus contagie o coração de todos hoje, nesta quarta-feira abençoada, água paradinha, mas que o bicho vai pegar daqui a pouco, vai chegar 20 km por hora o vento hoje, entre 20 e 21 km, então o bicho vai pegar, já estou preparado aqui, vou num pontinho aí, onde eu peguei o azulão, não pude estar gravando aí, perdão, era um dia que não estava saindo muito, aí eu nem liguei a câmera por causa de um tucunaré grande aí, e acabei até esquecendo na verdade de gravar, não é que eu não quis, mas como vocês viram nas fotos aí do meu Facebook, estou conseguindo juntar os meus dois pedidos de traíra, graças a Deus, entrou um pedido de piranha, filé de piranha, acho que um amigo dele comentou com ele de que eu tiro filé de piranha, e uma vez eu dei para ele um filé, é bom, eu já dei filé de piranha para muita gente aí, para experimentar, e acabou sendo uma propaganda sem querer, no boca a boca aí, que hoje venda no boca a boca, ele é muito importante, tanto a qualidade do produto, como para colocar defeito, como para não sei o que, aí o cara veio, a gente conversou no tete a tete e tal, o cara pediu dois quilos de filé de piranha, cara, olha que legal, e o filé de piranha, ele é muito usado no Brasil para fazer sashimi, não esse sashimi fermentado com shoyu, limão, porque o lonho, o limão ele fermenta um pouco né, mas aquele sashimi mesmo, mas ele como é feito também o sashimi caipira aqui, também é muito bom, ele é mais saboroso que o tucunaré, a própria carne da traíra, ela é mais saborosa que a carne do tucunaré e o do porquinho, nossa, é muito mais saboroso, o filé que eu faço, né, eu começo limpando ele, tiro a espinha, o osso dorsal né, do peixe, depois eu arranco as costelas e vou retalhando as espinhas em um milímetro, menos de um milímetro, para que fique um filézinho comestível, sem que a espinha engasgue, grude no dente, sem que a criança engasgue com o espinho, então meus filés estão bem seguros, a minha faca é muito afiada, estou investindo em mais uma faca tramontina, própria para filé, fininha, para caprichar ainda mais nos filézinhos, então vocês podem ficar despreocupados, que a qualidade só tende a melhorar nos filés, e como está vindo pedido diferente para mim, de traída, piranha, piranha para fazer caldo, piranha para fazer fritinha igual lambarinha, que nem lambarinha onde arranca só a cabeça, né, para fazer caldo o cara pede para colocar a cabeça, o cliente, né, então eu vou começar fazendo na bandejinha de meio e um quilo, ou eu já faço só de um quilo, né, porque pelo menos um quilo dá para fazer um caldo bem gostoso e um fritinho legal de piranha pequena, e para caldo eu já coloco as piranhas um pouquinho maior, e os filés, tirado de piranhas grandes, né, de piranhas maiores, o filé fica maior que o filé de porquinho, ou do porcão grande, né, fica do mesmo tamanho, e fica até maior se for uma piranha grande, e o filé da piranha, gente, é delicioso, é maravilhoso, olha, o rio abaixou mais, essas ilhas aqui não estavam visíveis, oxe, escutei uma voz aqui, ah, deve ser ali na frente, tem um cara bem ali na praia, gente, o rio desceu mais, mas desceu muito, muito, essas ilhinhas aqui, ó, eu passava por cima aí, era meio metro, para baixo, mais fundo que isso aqui, ó, esses que estão mais no fundo ali, agora já estão aparecendo todas as pontas deles, entendeu? a água tá fria, o rio abaixou muito, mas muito mesmo, eu tô curioso até para ir lá no porto, para ver até onde que tá marcando a água lá, eu lembro que quando eu era criança, eu olhava sempre lá para ver o nível da água, cara, era da hora, de quando eu era criança, e quanto mais seco era, mais alto ficava o porto, e mais gostoso era de pular lá de cima, e na época tinha estaca, né, de poste, três estacas, do lado direito e do lado esquerdo do porto, olha um pichinho aqui, ó, olha o chupacharinho aqui, ó, esse é o que passa rímel no olho, então, é... vamos em frente, olha, tanta alga, tanto buraco aqui, ó, os tucunaré tá tudo se escondendo aí de baixo, ó, eu passei esses dias de caiaque assim, ó, mas eu vi um cardume assim, é pouco, de seis, sete tucunaré, eu acho que tinha, no máximo oito, quando eu tava passando, eles nem fugiram, mas, eles, depois que eu voltei e joguei camarão, aí que eles me viram, se esconderam tudo assim, debaixo do... agora, dessas algas aqui, ó, a água é fria, né, então eles tão mais assim, e mais tarde eles vão um pouquinho mais no fundo, onde tá o areião, onde tá a alga, eu tô fazendo um apoiador de vara aqui, no meu caiaque, pra colocar a vara telescópica de quatro metros, eu vou pescar como antigamente, como eu pescava no barranco, com uma vara telescópica, e um molinete, só como eu tô de carretilha hoje, vai ser vara telescópica, com boinha ou sem boinha, dependendo do ponto, e a carretilha, então vambora, ó, o vento tá vindo de lá do leste, novamente, o vento só tem vindo de lá, ultimamente, às vezes, ontem mesmo, ontem não, antes de ontem, o vento mudou de direção, umas três vezes, começou do leste, aí no final do dia, tava vindo do oeste, é engraçado, o oeste é pra cá, então eu achei estranho, essa mudança, mas vamos lá, deixa eu, escolher um pontinho bom aqui, pra começar, pra brincar um pouco, ver o que que vira, aí mais tarde, eu vou lá bater traíra, pra acabar minha encomenda, às vinte, quatorze traíra, já devo terminar hoje, se Deus quiser, inclusive um já tá pronto, só falta entregar, a de vinte, que falta um pouquinho, mas vamos lá, a gente consegue, é isso aí, já voltamos gente, que Deus abençoe a todos,